Now I wish you a good night over a song, wish you a good night Uau! Uh! Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E nesse vídeo eu vou analisar Bárbara Tinoco com a canção Good Night Eu não conheço essa artista, eu nunca ouvi essa canção antes, vai ser minha primeira vez E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica sobre o comportamento vocal, o arranjo musical e também a performance Da interpretação dela nessa canção, portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer as minhas observações técnicas A mensagem foi passada e vamos ao mais importante, vamos analisar Bárbara Tinoco Os acordes dessa canção, uma sonoridade muito tranquila, uma música muito suave Eu realmente estou ansioso para ver o que eu ouvirei nessa canção Mas eu já deduzo mais ou menos o que pode ser o início dessa canção É claro que o arranjo musical pode mudar tudo ao decorrer de uma canção É claro que o arranjo musical é muito interessante Uou! Incrível! Trabalho vocal muito interessante Ela praticamente sustenta sua interpretação com o uso do falsete O uso do falsete faz com que a voz soe fraca Em muitas vezes o falsete é utilizado como ornamentos vocais E em outros momentos ele é utilizado como uma base principal de uma interpretação Um grande exemplo e muito conhecido que eu posso dar aqui é o Bidiz E aqui ela faz exatamente isso Ela usa como base principal o uso do falsete Para deslocar a voz em regiões diferentes Em alguns momentos escurecendo a nota na região da voz de peito Em outros momentos deixando a nota um pouco mais clara com a região da voz de máscara Uau! Uma canção muito, muito minimalista A princípio o grande destaque é que é um instrumento de cordas Uma sonoridade estética de um violão Mas é muito interessante a gente perceber como ela consegue inserir nuances Mesmo numa interpretação minimalista como essa Uma vez que ela não exagera e não busca muitos recursos como melisma Ou belt Nada nesse sentido O uso do belt Claro né Não ia condizer muito com essa interpretação Dentro da composição desse arranjo instrumental Mas tá incrível Uau! Ela tem uma sonoridade Que faz com que eu entenda que ela seja uma cantora soprano Pela forma alta como ela projeta a voz dela Mesmo não projetando muita força O que é má característica de cantora soprano Uau! Muito interessante Muito sutil Realmente ela tá usando como ornamento o deslocamento das regiões da voz Às vezes ela incorpora mais a voz Com o uso da voz de peito E em outros momentos ameniza isso com a sonoridade A transmissão na região da voz de máscara Uau! Uma música muito suave Elementos acústicos e percussivos aqui E o grande destaque realmente fica por conta da interpretação dela Por isso é muito importante construir um arranjo Cujas melodias ganhem muito destaque E chamem a atenção do ouvinte Principalmente quando a gente tá se tratando aqui de uma competição Como é o Festival da Canção Então tudo isso acaba contando pra um festival Mas a interpretação dela realmente tá muito interessante E muito condizente com a proposta do arranjo instrumental E a proposta da sonoridade que ela quer entregar Dentro do conceito dessa música Ela tem um controle na projeção da voz dela Principalmente porque se ela Em algum momento Botar muito ar Muita força De ar Impulsionar muito o ar dos pulmões dela Pra passagem das cordas vocais Ela pode acabar saindo do tom Que ela quer entregar Na interpretação dessa canção Essa forma de você estar utilizando o falsete Pra estar cantando É uma forma do qual você tem que ter um controle vocal muito grande E obviamente isso vem em decorrência de prática Então aqui a gente consegue perceber que Ela tá muito confortável pra estar interpretando essa canção Justamente nesse tom Mantendo esse controle da voz Muito interessante essa performance Teatral Quem é que tá sendo executado no palco Acredito que Essas pessoas que estejam encenando Junto com ela nessa performance Sejam talvez atores Mas tá realmente muito interessante Porque agora a gente tá É como se a gente assistisse Um music video Só que É uma performance ao vivo Eu sempre acho isso muito interessante E eu gosto muito Da forma como a arte pode ser expressada De maneiras muito distintas E é interessante que ela tem explorado Essa performance dela Nesse sentido Muito interessante Nesse momento ela tá cantando E a gente consegue perceber Uma voz em oitavas diferentes Em uma região mais alta Isso harmonicamente Cria um efeito sonoro Incrível Eu gosto muito disso Uau! Exatamente o que eu tô falando Vocês conseguem perceber Que ela Na sonoridade da voz dela Ela atinge um pouco o uso do fry Frye aquela voz Quando a gente acorda de manhã Então isso significa E com isso a gente consegue Perceber a musculatura E a articulação Que ela realiza Nas cordas vocais E na projeção da voz dela Quando ela canta dessa maneira A gente percebe Que não há uma intensidade Muito forte Na projeção Na corrente de ar dos pulmões Para a passagem Das cordas vocais E projeção da voz Então é justamente disso Que eu tô falando aqui É esse uso da voz fraca Com o uso do falsete Inserindo outros Orramentos vocais Como o deslocamento Das regiões diferentes Da voz Isso faz com que a gente perceba Que ela realmente Está trabalhando Num conceito minimalista E de não projeção forte Da voz dela Então esses são fatores Que indicam O posicionamento Da voz dela E como ela quer Interpretar essa canção O que se conecta Muito bem Com a proposta Do arranjo musical Tchau Performance muito bonita Uma performance Surpreendente O que realmente Me surpreendeu É o controle vocal Que ela tem Principalmente Enquanto ela Faz esse trabalho Acústico Minimalista Com instrumentos De cordas Tendo muito destaque É realmente Uma canção Muito minimalista Cujo o grande destaque É a voz dela E portanto Requer necessidade De fazer um trabalho Dentro da melodia E do arranjo musical E foi incrível Realmente surpreendente E eu adorei A performance dela Muito condizente Com tudo Que ela quer transmitir E passar dentro Do conceito musical Do arranjo Dos instrumentos musicais Mas essa foi A análise e reação Técnica desse vídeo Se você quiser Mais análises E reações técnicas Deixe mais sugestões Aqui nos comentários E eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então, tchau!